Oi, filho, eu não tinha te visto. Oi, mamãe. Como é que você tá? Tudo bom também, graças a Deus. Eu quero saber do meu futuro, hein? Se eu for saber do meu passado, eu vou pra prisão. De que? Porque meu passado me condena. Assunto sério. Pablo, agora que tu tá nessa vida agora de vidente, essas coisas que tu adivinha tudo, ajuda a tua irmã. Eu vou conseguir engravidar? Fica tranquilo, pelo que eu tô vendo aqui, vai acontecer em breve. Ai, não acredito. Sério, menino ou menina? Vai ser menine, tá? O gênero, ele decide depois, tem que decidir ele. Ah, tá. Então, assim, tu consegue prever, assim, qual o nome que eu vou chamar meu filho? Brit, sendo o filho de quem é, que eu posso dizer que essa criança vai vir diferenciada. Eu sabia. Ah, vai ser diferenciada. Vai ser uma mistura meio que anita com o Neymar, que aí já cai e já sobe rebolando. Ô, mulher, tenta um tempo. Respeita aqui o meu jogo aqui, minhas previsões. Desculpa, queridinha. Pablo, se concentra aqui, falando sério agora. Fala, Brit, fala, Brit. Fala sério, irmão. Me ajuda, que acho que eu não consigo engravidar. Porque o espermatozoide, ele não é bobo. Aí eu vou fazer o caminho do espermatozoide. Eu sou o espermatozoide, tá bom? Eu estou vindo no canal Peniano do Vilso. Apertadinho, porque é bem fininho. Agora eu estou quase voltando aqui. Eu estou quase aqui no prepucinho dele. Eu estou de cara contigo. Oi, 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 volta, volta. Olha, tadinho. Sabe onde eu voltei? Pro saquinho dele. Ah, mamãe. Muito maravilhoso. Ela é boba. Carice, ela é boba. Podemos falar sério novamente agora? Claro. Porque acho que isso aqui não é uma brincadeira. Sim, sim. Não, isso aqui é um agulho sério. Será que não tinha uma coisa assim pra tu fazer pra mim? Será uma coisa de vibração, uma oração, uma reza, uma mandinga, um e-box, seja. Assim, vou conseguir pegar filho. Eu acho que é o seguinte, você vai fazer o seguinte. Como é que é? Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Você vai pegar um sapato, filha. Um sapatinho de criança. Você vai encher de folha de clispum. De clispum? Você vai pegar e vai trancar dentro do seu armário. Dentro do armário, você vai rezar pra ser um Cosme Damião. Só tira quando a criança nascer. Eita, o que que houve? Não sei. O que aconteceu? Ele veio pra mim, mas eu já mandei o olho. Ah, não, não. É da mamãe. Até nisso ela se meteu, Brice. É da mamãe. É da mamãe. É da mamãe. Não esquece. Armário, guarda dentro do armário. Não, não, não. Tá tudo aqui, ó. Anotei aqui. Vou fazer agora. Vai, então. Acho que é dom, é dom, mamãe. É dom. É dom, com certeza. Isso. O que que essa mulher te fazendo no meu banheiro? Do nada. Cadê o papel higiênico que lhe pedi, minha mãe? Não tinha. Como é que você secou, moça? É toalha. Toalha? De rosto? Poxa, quando eu escovo o dente, eu saio com o roxo lá. Vai me atender ou não vai? Claro, eu só tava sem esperança de molhar o biscoito. Eita! Como eu sou bandida? Olha só! Tô vendo um negócio ruim aqui. Teu marido tá com outra. É horrível. Quem vive de amor é motel, amor. Amor é igual capim. Ele vai crescendo, vem uma vaca e come. Olha só, mas eu tô vendo coisa boa. Tô ouvindo algo. É uma buzina. Tô vendo um padeiro na tua vida. Querida, padeiro não serve pra nada. Aqueles amassam, amassam, amassam na hora de comer arroz, coa. Olha só, a previsão tá encerrada por hoje. Pagamento em dinheiro. E se você puder, por favor, deixe aqui a sua conta. Os três digitais do cartão. Validade. Aí até pra depois. A gente vai... Se eu paguei com dinheiro, pra que precisa da minha conta? Porque a gente tá num sorteio, minha querida. Quem ganhar esse sorteio vai levar o valor da consulta. E, ó... Eu só não posso nem falar isso que eu vou falar aqui agora. Mas eu tô sentindo que é você que vai ganhar. Cala-te de boca. Tá bom? Ó, abraçoe todos nós, amém. Segue o seu caminho. Eu sei. Obrigada.